Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar agora mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Manutenção, revisão, serviço corretivo e preventivo, moçada Do jeito que a gente gosta E é por isso que é o canal preferido de muita gente aí, galera É só conferir, é só dar um confere nos comentários Tem gente que já cancelou o Netflix, que já tá viciado Que não vive mais sem um BDM Então eu digo assim, moçada Se você assistir pelo menos dois BDM, você não assiste mais Você não assiste mais? Puxa vida Se você assistir pelo menos dois BDM, você não larga mais Aí você se transforma no seu canal preferido Tem gente até trocando já de canal, assim Voltando pro BDM e abrindo mão de outros canais aí, moçada Beleza? Se você é novo aqui no nosso canal Não se esqueça de se inscrever e isso, dessa força pra gente ir, dessa moral Se você der o like, engaja o vídeo E eu não sei exatamente o que significa engajar o vídeo, mas diz que é uma coisa muito boa Então engajemos esse vídeo com comentários, com like, com participações, beleza? E nós temos aqui, moçada, a nossa periodicidade de envio É vídeo de segunda a sexta, às 19 horas de Brasília Um pouco antes ou um pouco depois No sábado, o vídeo pela parte da manhã com as melhores perguntas, respostas e participações da semana Dos nossos inscritos E no domingo, esporadicamente, um vídeo especial de um determinado assunto De um determinado carro ou de uma série do nosso canal Nós estamos com a série de lubrificantes Para produzir no segundo episódio O primeiro é esse aqui, ó Que é sobre óleo Dexon 3 Óleo da direção hidráulica e para câmbios automáticos de primeira geração E aí o próximo capítulo será óleo do motor Mas ainda não tivemos como fazer a programação de gravar, moçada Mas estamos juntos E sem mais delongas O que a gente quer saber aqui é de caminhonete E para a alegria dos toyoteiros do canal Toyota Hilux Cabine Cipro 2.8 Câmbio manual Fazendo serviço de embreagem, moçada Essa caminhonete, moçada Está com a embreagem patinando Está dura E a gente vai remover o câmbio Para a gente fazer uma análise do que está acontecendo Então, moçada O primeiro passo aqui De uma caminhonete como essa Para tirar a embreagem Obviamente É desmontar o conjunto de alavancas Está vendo aqui? Aqui vai a alavanca do Do câmbio, né? Bom, alavanca não, moçada Antigamente a Toyota A Toyota era a alavanca de tração Aí você tem que desmontar as duas Agora no botão Esse botão aqui Então a gente não tem como Não precisa mais desmontar as alavancas Ou melhor Deixa eu retificar Desmontar a alavanca do câmbio E para isso a gente desmonta Desmonta aqui a parte de console do carro Esse console central aqui As proteções da alavanca Essas proteções anti-ruído, né? Como essa aqui, ó Como essa peça aqui, ó Uma proteção anti-ruído Para abafar o barulho do câmbio Porque o câmbio, moçada Ele tem barulho de funcionamento, tá? O câmbio não é 100% silencioso Porque afinal de contas são engrenagens E justamente por ele ser engrenagem Ele faz barulho Ó O KM dessa caionete, moçada 117.443 Vocês sempre me perguntam Os KMs, né, moçada? Então é isso aí, ó 117.443 Deu pra ele de viagem Se bem que esse carro aqui, moçada É do mato, tá? É carro É aqui, ó Tem rádio Tem rádio, então é um carro Que, vou te falar pra vocês É uma caminhonete De uso brutal Uso desumano Não é nem severo É uso desumano O cliente botou aquela roda Aro 17 da Hilux Direção anterior Roda palito É 16, né? 16 a 16 Nesse caso, ó lá 265, 70, 16 Já preparou ela Pra o uso mais severo Em fazenda Em esplanada de madeira No manejo do gado Enfim Caminhonete seminova 2017, 18, ano dela Vamos fazer essa remoção do câmbio Para a embreagem, moçada Neto, mas por que que tá fazendo essa embreagem? Essa caminhonete, moçada Ela é chipada, tá? Ela tem chip Ela já tá com seus 200 e lá vai varada de cavalos Então Com chip Essas partes Do motor Essas partes do motor De Embreagem Freio Vai ter uma vida útil Vai ter uma vida útil Mais encurtada Isso é até óbvio, né? É até lógico Beleza, moçada? Então é por isso que essa embreagem Tá se mexendo 117 mil Mexendo na embreagem A garbosa Se você dividir algum parâmetro Vai compensar 300 mil Com a embreagem original ainda Tem muito carro E tem muito carro aí Com a embreagem original Com quilometragem maior que essa Beleza, moçada? Então é isso aí Aqui em auto mecânica Falando de câmbio Quando eu tirar o câmbio fora A gente troca uma ideia sobre câmbio Beleza? Dá like no vídeo Bora lá então Toyota Rilux 2017-18, moçada Câmbio manual Fazendo trópica da embreagem, moçada Foi removido o cardan traseiro Cardan dianteiro E a caixa de câmbio, moçada Esse volante vai ser dado um talento nele A gente dá uma lixada boa nele A gente não é muito fã De ficar dando passo em volante não, tá moçada? Então a gente dá uma limpada boa no volante E tá aqui o câmbio removido, moçada Tá vendo? Aqui da pista do rolamento Lembra aquele vídeo Que eu falei da dica pra amolecer o pedal Então A gente vai fazer aqui, ó Vai lavar essa capa seca do câmbio Vai ser lavado Deixa eu ver ele pra cá Por causa da luz, moçada Deixa eu ver se fica melhor assim Nascei hora do dia aqui Essa luminosidade Então fica assim, moçada O câmbio tá removido Vai ser lavado aqui esse ambiente Da embreagem Lubrifica aqui o pedal Onde faz a alavanca Lubrifica a pista do rolamento Pra amolecer o pedal Vai ficar limpinho E pra que essa terra aqui Essa poeira Essa terra aqui, ó Já não pegue Na peça nova, né? Já precisa de colocar uma peça nova Dentro do ambiente contaminado Como esse aqui Já vai diminuir a vida útil Então a gente já tira fora E já faz o Higienização Instala a peça nova Dentro de um ambiente Limpo Beleza, moçada? Um alojamento limpo Esses três aqui, moçada São os Suspiros do câmbio Tem que sempre dar uma olhada Se não tá entupido Que se tiver entupido Ele faz vazamento Generalizado Estão ligados aqui, ó Passa por cima da caixa de câmbio Ó, um tá ligado aqui Na cúpula do câmbio O outro tá ligado aqui na Parte traseira E um vem lá Na caixa de transferência Beleza, moçada? Então tá aí O câmbio manual da Hilux Removido Pra refazer o câmbio Ou fazer a troca de embreagem Inclusive eu tava falando Aqui no Falando por telefone Falou pelo WhatsApp Com o inscrito Ele perguntou pra mim agora Se ele troca O câmbio Se é melhor trocar Pelo tirando o motor Ou tirando o câmbio Falei, cara Se não tiver nenhum serviço Fazendo o motor É pelo câmbio sempre Beleza, moçada? Esse aqui é original ainda, ó Vamos ver quem fornece Pra Toyota, moçada Look, moçada Aí, ó Look Fornece pra Toyota Vocês conseguem chegar aqui, ó Um look bem aqui, ó Tá ruim de ver, né? Deixa eu mudar a posição aqui Aí, ó Pelo menos o Aí, ó Look No meio da tela Então vai ser trocado Peça nova O número original, moçada Trinta e um Duzentos e dez Zero 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 K Quatro Sete Zero Sete O final parece aqui Não Zero K Quatro Sete Sete Trinta e um Duzentos e dez Zero K Quatro Sete Sete Os números Originais Toyota, moçada São Duas sequências De cinco Algarismos Ou nesse Caso Que caracteres, né? Porque tem letra Trinta e um Duzentos e dez Zero K Quatro Sete Número Original Da Embreagem Da Hilux Fornecida Pela Look, moçada Tô procurando Aqui uma outra Marca Look Aqui no Platô Pra gente Ter certeza Que é Look Aqui, ó Achei Look, moçada Look Então Quando a gente Monta aqui, moçada Na águia A gente usa A marca Look Vocês já sabem, né? Gravação Interrompida Ligação Recebida Então, moçada É isso aí Aqui na águia Auto-mecânica A gente usa Look, tá? Tem a look Original E tem a look Peça de reposição Então a gente Opta pela look Peça de reposição Quando a look Não vem o rolamento Às vezes Vende o kit Só do Platô E disco Aí eu compro Um rolamento Original, tá? Aí o rolamento De embreagem Tem que ser original Beleza, moçada? Então aí, ó Aí, ó Hilux 2017 Fazendo troca De embreagem Com 110 mil Km, moçada Mas por Esse carro Tem chip Tá, moçada? Carro tá chipado É isso aí Bora lá Voadeira no like, moçada Moçada do BDM Olha aí O Freshneck Garrado Na orelha do câmbio Já voltou pro lugar, moçada Dá uma olhada, moçada Habilidade dessa Da movimentação dele Você viu aí? Esse é um homem de ouro, moçada Já lavou o tanque, moçada Percebam que Até mudou A coloração do tanque Tá vendo Como ele tá mais bem Mais limpo O Freshneck Já lavou o câmbio Já lavou a capa seca Engraxou a pista do rolamento Montou o kit de embreagem No volante Alinhou com Os pilotos Tá colocando De volta Tá Remontando o câmbio, moçada Ali tá o cilindro Auxiliar de embreagem Tá a mão dele ali, ó Que empurra A haste O garfo, né? Que empurra o garfo De embreagem, moçada Olha o cara dando o chão, moçada Como esse cardan ainda é original Ó, tá alinhadinho, ó Como eu já ensinei pra vocês nos outros vídeos, ó Cardan Segue linha reta Fixo 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 Viu, moçada? Então é isso aí Os parafusos estão aqui E o Freshneck tá agarrado na orelha Tá montando de volta, moçada Vai sair hoje, moçada Num dia só Arrancou o câmbio E voltou de volta Esse menino de ouro, moçada É um menino Menino diferenciado Beleza, moçada? Então isso aí É o serviço de Troca de kit de embreagem Da Hilux, moçada Como eu expliquei já no vídeo Mas é sempre bom relembrar Carro chipado Por isso andou apenas 117 mil quilômetros Kit de embreagem original Que a gente conhece aqui Roda mais de 200 mil fácil Tranquilamente Beleza, moçada? Então é isso aí Bora lá então Até mesmo porque Você vê que o carro Tá com uns acessórios, ó Penão Mais borrachudo Mais largo Roda da Hilux SRV Kit conforto Ó, o kit conforto instalado Se eu não me engano A gente colocou kit altura Nesse carro Ó, colocamos kit altura Moçada, ó lá Kit altura Então você vê que é um carro usado Em Em locais severos Em locais De uso É Como é que eu vou falar? Não civilizado De uso Não civilizado Beleza, moçada? Hilux é coisa linda, né? Falou Aí moçada do BDM Fresh Neg Agarrou na orinha do câmbio Ele já fez o parafusamento Superior do câmbio Aí que ele tá fazendo agora? Ele botou nosso estrupício, ó Esse macaco hidráulico aí, ó Que certos canais Colocam um nome técnico, né? Macaco telescópico hidráulico Transversal Longitudinal Vertical De uso intensivo Exclusivo Quer ver? Eu coloco o nome Um nome Bem Bem Enfrescalhado Desse Aqui Da Do nosso BDM É o estrupício Né, Fresh Neg? Não estrupício, Fresh Neg? Uhum Tá bom Não sei que você não fala nada Não sei que acontece com ele, moçada Ele tem hora que ele aparece Ele não aparece Ele vai não quer aparecer Agora ele tá mexendo a parte de cima Ele da alavanca Já levantou aqui, moçada Levantou por quê? Por câmbio ficar na posição De trabalho, ó Na posição de trabalho Vai levantar mais um pouquinho Acaba de Parafusar Beleza, moçada? Então bora lá Aí, ó Tá levantando Olha lá Viu? Aí Levantou o câmbio Agora ele tá na posição Claro Tá bem próximo Da posição De trabalho ali No que ele Tá naquela posição Ele acaba de parafusar tudo aqui Coloca a travessa do câmbio Coloca o coxinho E aí Tira o estrupício Beleza? Olha quem está o fundo Trabalhando concentrado, moçada Ele mesmo O muso Trocando o Amortecedor Olha o movimento Manda um joinha aí, muso E aí, moçada Rairox 1515 Eu tenho que trocar o filho de combustível Doutor Clécio Doutor Clécio Júnior E Clécio Pai Esse aqui é o caso de O pai era cliente nosso E É cliente nosso Graças a Deus É cliente nosso Indicou o filho O filho também é cliente nosso Já fiz algumas revisões aqui E acabou de ser daqui Para trocar o óleo de combustível Bom demais, né? Então Doutor Clécio Júnior Clécio Pai E pra vocês aí Aquele abraço Médico que ensinou a moçada Beleza? Tamo junto E vou resumir com duas palavras Parabéns Aí ele, moçada Flash Neg Moçada, vocês viram? Ele já agarrou na orelha Ele já botou o câmbio no lugar Já parafusou Já tá montando Já acabou, Flash Neg? Eu só chego no final Você não chama pra mostrar pra galera Como é que monta? Ô, pessoal Fala pra ele Manda um recado aí pra ele Flash Neg Chama pra nós ver Como é que faz as coisas Que ligeiro Que ligeiro O pessoal quer ver, Flash Neg Né, moçada? Fala pra ele aí Ele gosta de caribe O Freight Neg só precisa de carinho, moçada Só isso Moçada aí Vocês viram na parte Do vídeo anterior, né? No começo do vídeo Como é que tá desmontada aqui a alavanca Agora tá montada a alavanca Foi colocado o câmbio no lugar Camionete De serviço, moçada Pronta pra receber o Já recebeu, né? Eu pedi mais de novo No freio aqui Você já mexeu no freio? Ah tá Moçada tirou a campanha aqui Só pra fazer uma avaliação, ó Mas tá bom ainda Bem bom ainda É original Ó, até RW é original, moçada É original sapato ainda Tá com 117 mil Deve ter sido trocado, né? Nessa vida útil dela Moçada, olha que beleza Eu digo pra vocês Que esses meninos são de ouro, moçada Olha lá Serviço de embreagem E tal, isso aqui Mas ele engraxou o cardam, moçada Olha lá A prova aí, moçada Não era revisão Era de embreagem Mas mesmo assim Engraxou o cardam pra montar Beleza, né moçada Show, né? Canal bastidores da mecânica 4x4 4x4, moçada É isso aí Aí moçada do BDM A Hilux da troca da embreagem Está pronta, moçada Vamos tirar do elevador aqui Que a gente vai fazer Sabe o que agora, moçada Uma avaliação para compra Deu certinho Na hora que ficou pronta Chegou um carro pra levantar ali Olha ele aí, moçada Flash Neg Então, moçada Mais um serviço encerrado aqui Na Águia Auto Mecânica 4x4 Gostou do nosso protocolo de trabalho? Gostou da forma que a gente age aqui? Traz seu carro até aqui Faça um orçamento Sem compromisso conosco E venha tomar o nosso café Que como eu sempre digo É o melhor café da cidade Beleza, moçada? Hilux 2017 18 Trocando o kit de embreagem Está pronto Vamos tirar o carro dali Agora E já vamos botar uma Hilux Flex 2019 Fazer avaliação de compra, moçada Beleza? Eu quero um dia Que tiver oportunidade De pegar um carro como esse A avaliação para compra E fazer Fazer um vídeo Como é que a gente faz Uma avaliação para compra Para o cliente nosso Agora não vai dar Tá o cliente Tá o vendedor junto Então não Não vai dar Fazer esse tipo de vídeo agora Beleza, moçada? E para encerrarmos Em altíssimo estilo E da forma mais meiga possível O recado da gêmea Ah não, Luísa Você sabia Que o canal O Rio Tio Neto Está bombando Tem mais de 5 mil inscritos Mas que bacana Maria Laura Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Abraço E aquele 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 abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.